E aí galera, beleza com vocês? Neste vídeo eu vou estar ensinando vocês a como estar conectando a caixa de som ativa no processador de áudio. Mas antes de vocês continuarem assistindo o vídeo, se você ainda não for inscrito no canal, então corra, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E também não esqueça de deixar o seu like. Sem mais enrolação, bora para o que interessa. Galera, eu vou estar trazendo diversos vídeos relacionados ao processador de áudio. Hoje mesmo eu já postei um vídeo, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Então, bora lá. Primeiramente galera, temos que estar com os aparelhos desligados. Não pode fazer de maneira alguma a conexão dos aparelhos com eles ligados. Porque caso você pegar e fizer uma ligação e você acabar invertendo o fio, você pode estar danificando tanto a caixa de som quanto o processador de áudio. Então, para não ter problema, primeiramente faça a conexão, verifique se os cabos estão ligados corretamente. Se tiver tudo certo, você pode ir lá e ligar os aparelhos, beleza? Bom, para a gente fazer a conexão da nossa caixa de som com o processador, vamos utilizar aqui um cabo igual a esse. Que é com o conector XLR, ou conhecido como cabo balanceado. Conector balanceado, porque tem três pinos. Então, aqui vamos ter um som balanceado. Então, tem que ser esse cabo aqui com o conector XLR macho e na outra ponta do cabo XLR fêmea. Tanto a caixa de som quanto o processador de áudio, eles têm entrada, no caso o processador de áudio tem saída balanceada e a caixa tem entrada balanceada. Então, vamos fazer a conexão. Primeiramente, eu vou estar virando aqui o meu processador de áudio, para vocês estarem vendo a saída que tem no aparelho, para a gente saber qual que a gente vai utilizar. Então, vou até aproximar aqui para vocês. Bom, galera, aqui temos três saídas, que é a saída high, que é o agudo, o midi, que é o médio e o low, que é o grave. A gente vai estar utilizando aqui o midi, tá? A conexão midi do nosso processador de áudio. Então, eu vou vir aqui com o cabo, vou pegar a ponta do cabo que está com o conector XLR fêmea, vou conectar aqui. Lembrando, galera, você tem que ver qual lado que a sua caixa de som vai estar. Então, tem que estar da esquerda, da left e da right, que é a direita. Então, o left é o som da esquerda, então eu vou estar utilizando essa saída, que a minha caixa de som está do lado esquerdo. Vou vir aqui agora, galera, na caixa de som, vou pegar esse conector aqui, e vou estar conectando aqui na minha caixa de som. Beleza? É na entrada de... Deixa eu mostrar aqui para vocês. É aqui, ó. Nessa conexão aqui, está escrito paralelo, né? Que esse conector com esse aqui, estão conectados. Então, eu vou pegar aqui o macho, e vou espetar aqui, ó. Pronto? Então, a conexão entre a caixa de som e o processador está feita. Beleza? Deixa eu acertar aqui a câmera de novo. Então, já fizemos a conexão ali, do processador com a caixa de som. Agora sim, galera, vamos poder ligar. Beleza? E eu vou estar ligando o som aqui para vocês verem, para mostrar para vocês que realmente funcionou. E só vou dar uma pequena pausa aqui, galera, para mim conectar o meu celular no processador de áudio. Só um minutinho. Pronto, galera, conectei aqui o meu celular com o processador de áudio. Agora sim, vamos fazer a alimentação para vocês verem que realmente funcionou. Está até virando aqui, para vocês verem que o processador de áudio está ligado. Beleza? Vou ligar aqui a caixa. E vou pôr só um tempinho aqui de música, galera, para vocês verem que realmente funciona, tá? Ó. Tanto que eu vou até apertar aqui e vou desativar a saída do processador. Ó. Ó, a música aqui para vocês está tocando aqui para o processador, ó. Tá tocando aqui no processador. Então é isso aí, galera. Espero que... Deixa eu deixar a pausa aqui, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que o vídeo é bem simples, né? Tem sim. Vai dar 5 minutos de vídeo agora. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.